Adiado para o ano que vem o julgamento do goleiro Bruno Fernandes. Ele apresentou um novo advogado e a juíza entendeu que, apesar da estratégia, o adiamento é necessário para que a defesa tome conhecimento do processo. Neste terceiro dia de julgamento, a previsão é que a juíza Marisha Fabiani vá ouvir as testemunhas de defesa. Após a abertura dos trabalhos, o goleiro Bruno Fernandes apresentou à juíza Lúcio Adolfo Silva como sendo o novo advogado dele e requereu o adiamento do julgamento diante da necessidade de mais tempo para que a defesa tenha acesso a todo o processo. A magistrada aceitou os argumentos e ressaltou que estava claro que havia evidências de manobra para adiar o julgamento. Bruno Fernandes já foi retirado do fórum de contagem e encaminhado à penitenciária de Nelson Hungria. O julgamento dele foi remarcado para o dia 21 de janeiro do ano que vem. O júri popular irá continuar julgando a participação de Luiz Henrique Romão, o macarrão, e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro, na possível morte da modelo Elisa Samúdio, mãe de um filho do goleiro Bruno.